o salve rapaziada que acompanha o canal trazendo mais um vídeozão aqui depois de umas três semanas sem trazer vídeo no canal rapaziada lembrando todo dia agora vai tá saindo vídeo novo no canal pelo menos uma semana inteira vai tá saindo vídeo todo dia a partir das 11 horas 11 e meia até meio dia vai tá saindo e o seguinte o vídeo de hoje né fez bastante adesivo do canal lá canal Wilson Goss que é o meu e quem patrocinou nós foi o W pinturas que é o Wagner lá rapaziada ó segue lá se quiser fazer adesivo também eles faz lá ó pintura esses bagulho que aí lá ó ó fizemos esse adesivo aqui quatro adesivo ó o tamanho aí peraí tá com a cabeça aqui como é que é o tamanhão fizemos esses daqui aqui é para colar em carro motos e bagulho assim mas acho que vai colocar aí fizemos esses outros aqui ó ó o tamanho velho ó o tamanho de adesivo rapaziada que foi patrocínio primeiro patrocinador do canal foi ele ó o tamanhão eu já recortei os uns aqui ó mas olha o tamanho tá pegando bem aí tá pegando aqui ó mas foco aí aí tem uns pequenininhos maior eu vou colar um adesivo meu canal agora aqui na minha parede ó tá vendo aqui rapaziada nesse novo novo cenário aqui ó vou colar um adesivo aqui primeiro deixa eu colocar o colocar o negócio aqui aí ó com firmeza ó tenta ver aí ó é um carinho do skate né tirar um zoom uma maçãzinha da Apple aqui na camiseta dele aí o nome do canal escrito embaixo aí agora com massa que lezão ó aqui ó ele que fez para nós e vamos colocar o primeiro aqui na parede vamos colar aí rapaziada ó o filé lembrando já se inscreve no canal aí ó a gente tá já batei 800 inscritos tamo rumo a mil agora vamos chegar no inscrito logo e se você ia quiser um adesivo desse ou do meu canal mesmo quiser ter um adesivo do meu canal na sua casa aí é só falar aqui quem quiser né né é 4 real 3 real aí ó promoção parece que eu tô falando sozinho aqui ó rapaziada tô bem filézão ó tô firmeza né os adesivos aqui é top ó no nosso próximo vídeo pessoal vai ver como foi feito o cenário é por isso que nós já tá essa programação porque agora né os vídeos já tá tudo gravado vai tá saindo eu fiquei esse tempo uma semana atrás e tá gravado já tô gravando desde uma semana atrás aí que já tô gravando os vídeos faz tempo já que eu não posto vídeo aí eu resolvi gravar um punhado já vai soltando toda semana aí essa semana agora a partir de amanhã depois assim já vai tá saindo vídeo todo dia no canal vai tá top aí vai tá firmeza aí já deixa seu like aí no vídeo aí compartilhe com os amigos e lembrando foi o W pinturas mano ó cara aí a filézão faltou uma coisa pera aí joga a vinheta dele editor joga a vinheta dele editor galera você vira essa vinheta aí ó porque eu não vi e lembrando se você aí ó que tem sei lá alguma coisa que quiser patrocinar nós vai tá o número do whatsapp o grupo aí na descrição do vídeo aí ó vai lá se você quiser patrocinar mas não pega nunca passar trote porque nós vai perder tempo mas agora se você quiser patrocinar nós tá lá o link aí é só você chamar rapaziada vou mostrar um pouco do meu cenário para vocês aqui pera aí pera aí ó temos essas pipa aqui ó que é lá cadê o nomezinho eu vouley filho 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 filsaki naenguei compra usando aqui para mim é for a plaquinha minha o instagram dele é o foca o foca não quer focar aí aqui ó como é que o adesivo é ó tem a maçãzinha da apple e o sonvoado e que é temos o chave do nosso cenário o chave do mundo temos essa plaquinha essa linda aqui sou madruga estamos aqui tem a minha arma que não pode andar desarmado aqui entendeu sempre andar armado tem a máquina que vai ter um vídeo mais pra frente aí que eu não sei se eu vou gravar com ela tem essa outra aqui que é o meu irmãozinho gabriel ai temos aqui também ó os adesivos aqui ó olha o tanto ó tudo top ó vai até embaixo lembrando rapaziada é esse cenário aqui nós fez foi aqui na tipo um porão aqui em casa aqui ó só tem um monte de uns trem vem aqui né resolveu limpo e fez um e aí ó essa caveira que toca ó ó gilson logo adesir aqui o simbolo do youtube aqui então se você quiser patrocinar pode patrocinar só chamar então vídeo foi se você gostou não se deixa o like